E aí galera Passar aqui no Credit card Passar no botão ali que é mais rápido né Passar aqui na franca Cancele aí pra ver Monede já chegou e tal Agora Aqui Ok Pago Abriu a cancela Ok Agora Partiu Agora aí Já conhece os caminhos A Isaura veio pro outro aeroporto Ela veio do Texas também Mas veio pro outro aeroporto Então agora vocês vão acompanhando o bate-papo Com nós aí Quem gostou da minha sequência de filmes Manda nos comentários aí galera Eu vou fechar aqui Ai Vamos ajudar os papéis A roupa Não 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 Deu pra não rasgar Tá Bota pra carregar né Porra aí Deu medo não 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 Tá Sincere Ó o Sérgio mandou mensagem hein Deixa eu enxugar as lágrimas primeiro Depois eu falo Que beleza Ainda bem que você chegou tudo bem Graças a Deus A gente tava todo mundo ansioso Todo mundo Com a língua na boca Com o coração na boca Parabéns 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 Você foi muito Espécie Muito forte mesmo Ainda bem Pra quem não ia nem no centro de Goiânia sozinha hein Hoje tá indo pro Estados Unidos Parabéns mesmo Estamos muito felizes por você Vocês também tá Pela recepção Pelo carinho Todo mundo de parabéns Estamos muito felizes O homem ficou esperando aí a gratificação em toda a vida E você nem lembrou de dar o dinheiro pra ele Tchau Beijo Não Eu acho que ele ficou esperando pra ver se ela ia voltar pra cadeira de rodas Explica como é que foi que aconteceu Pãezinha Entendeu Oi pai Não pai Eu dei O que ele ficou esperando foi se ela ia voltar pra cadeira de rodas Porque eles geralmente tem algumas pessoas que eles levam até no carro Entendeu Que tem dificuldade de andar e tudo Então eles empurram até o carro Aí eu dei na mão dele E aí ele ficou esperando eu dispensar ele Foi quando eu falei Ok Thank you Aí que ele foi embora Mas eu já tinha entregado na matéria Depois que eu dei pra mulher aqui Eu vejo Tá errado Não Tá todo mundo aqui Vorei Eu mandei tanto vídeo Checa aí Checa aí Onde que ele tá chegando Pra ir criando aquela Aquela angústia Entendeu Tava Mas já tava Porque aí chegou uma mala Chegou a outra Aí chegou umas velhinhas esperando a mala Na cadeira de rodas E aí eu dando explicação Não Tá tudo certo Porque tá Porque tá Porque tá Oi Parece que você foi de jegue Não chegava nunca E nem nada E nem nada notícia A próxima vez que você for agora Nós vamos mandar você pelo México Tá bom Bem Que bom É agora acho que eu vou poder esquentar meu almoço ali E almoçar Porque não tava dando pra comer não Ninguém dormiu Talvez Eu já dormi E acordei Oi pai Não pai Eu dei O que ele ficou esperando Foi se ela ia voltar pra cadeira de rodas Porque eles geralmente Tem algumas pessoas Que eles levam até no carro Entendeu Que tem dificuldade de andar E tudo Então eles empurram até o carro Aí eu dei na mão dele E aí ele ficou esperando eu dispensar ele Foi quando eu falei Ok Thank you Aí que ele foi embora Mas eu já tinha entregado na mão dele Vamos ver bem Deixa eu ver Vai 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 Quem será essa moça? É isso aí galera Vou botar as malas Daí quando eu tenho Tirar essa máscara Tudo bem demais Mãe pode entrar aqui Vai Aqui Isso aí Entra aqui mãe Deixa eu ir Vai Vou Galera As malas Chegou primeiro Quem vou ver As malas Dá pra mais saudade Que nós E aí, foi Mãe, só um dia já estava quebrado ou quebrou? Ah, já estava quebrado É isso aí, galera Agora, ó Ué, mas você trouxe a rata pequena O que? Muita emoção que a rogou? E é isso aí, galera O Baby agora vai Você quer água? Pega umas duas aí, por favor Olha quem chegou O Neide, manda um abraço aqui pro O mais lindo do estado de Goiás Tem que pagar a menor Tem que pagar Mas espera aqui Você quer pagar a menor O Neide, e a emoção? Aí a menina escritura E o frio? E o frio? Graças a Deus Tá muito frio não? E aquela não serve como mala de mal Ok galera, ó Ó, aqui é o seguinte, ó Deixa eu contar uma coisa pra vocês É... Ah, eu acho que eu sei o que é Eu tenho uma pequena... Já pegou meu molete Agora nós vamos pra casa Tem uma lasanha esperando lá Graças a Deus Pela misericórdia Tá frio demais Ventando E é isso aqui, ó O Sérgio já conhece esse aeroporto aqui Beleza? Um abraço Fica com Deus Porque quando eu vim Eu trouxe essa mala pequena As malas lá Não tá aqui escondido É... Tem que botar a mala nela Tudo bem, tá bom Agora vamos descansar Almoçar, descansar A galera tá doida pra dar uma olhada no celular Dar uma cochilada Viu a mala de mão e aí graças a Deus Ó, eu quero de volta na data certa Não vem com esse negócio de querer mudar não, viu? Ficou avisando Deus de hoje Se eu aposentar, eu falei pra ele Eu vou falar mais um tempo aí Não, talvez você tenha que ficar uns dias mais Por causa do voo Porque a Karina disse que volta dia 15 É dia 16 Um dia... é Descer e vou direto É... Aí você sai daqui e desce lá em Guarul Sai lá em Guarul Se quiser você pode pegar até um monte pra ir embora Hum... Lá eles me viram Lá tem tanto pina Lá tem tanto arco Mas a mulher que me ajudou lá pela Unite Ela fez o meu trem Errado, né? Com o auxílio lá E por isso que veio Desse jeito pra chegar aqui O que que aconteceu? Assim, ela não me passou pelo usar certo Aí não fez aqui com o papel No QR Code Tem que fazer o papel no QR Code Na hora que passa pelo velho Ela não me passou pelo usar certo Me passou pelo fogo E isso aqui no Texas? Não, lá... Lá é boa noite Não, mas é... Aí de lá já começou Aí quando eu tava lá vendo o avião O homem foi lá perto Que eu tava pelo... Pelo... Pelo negócio Eu falei... Não, eu assinei... Aqui já na entrada... Aqui ficou no avião Eu assinei A mulher me deu lá Eu assinei Ficou lá com a japonesia do cabelo curtinho Porque a empresa tava procurando Eles não achavam Não achavam Mas era porque Porque lá no início Passou É... Por que é incômodo Por isso que eles não achavam O que é incômodo E a mulher me deu lá Aí ela foi Aí... Aí ela foi Aí... Lá em Hostel É... Eu falo... Lá em Hostel Teve um... Na hora que eu já tava indo lá Depois ela tava... Lá em Hostel Olha... Com papéis importantes Aí... Aí a mulher me deu aí Morando... E eles só pedem te ajudar Lá é aqueles... Os carros assim... Eletro... Não tá de... Contra o que não E tiver lá dentro do carro Aí mulher... Aí distribuindo os técnicos lá Nos portos Como é que foi lá? Como é que foi lá? Você desceu do avião No Texas Fez a migração lá Diz que a migração lá é a... Cara... O da mais desgraçado Desse país aqui É lá Diesel Aí... Ah... Quando você sai da migração Já tinha alguém te esperando? Não... A pessoa passou por meio Por ter na migração Ah tá... É porque faz sentido, né? Ah não... Por ter na migração consegui andando Dali pra frente Eu fico muito de novo E aí... Passou pela migração e já? É... Ela passa pela migração Com a cadeira de roda Aí depois você sobe de novo nesses carros Quando sai do avião Ele pode pescar Bota na cadeira de roda Bota na cadeira de roda Família Busca P Plus 55 62 8156 2434 Send an audio attachment Do you wanna reply? No Ok then Aí... Você ficou... E aí... Você praticamente não esperou nada Pegar outro avião? Não... Porque demorou um pouquinho na imigração, né? Lá... A fila? Não ou sei lá qual cara? Não dá pra lá Ah tá... O que você comeu no avião? Qual que você achou que o voo foi mais suave? O do Brasília pra Goiânia? O do Texas pra cá? Ou do Brasil pra cá? Não... Foi o mais grandão Foi o mais... Grandão O avião agora já fica Quer dizer, eu duvido Eu duvido Esse lugarzinho que você tá aí, Bonilha, ó Vai ser seu berço Daqui dois dias Ah, não É da Ana... Não, eu vou no meio Minha mãe vai no canto E a Ana vai aqui Ou minha mãe pode ir um pouco aqui na frente É... Baixa um pouco Não, mas você precisa da pessoa que vai conversando Ah, eu vou no meio É, eu vou no meio A Ana e minha mãe são umas pessoas maravilhosas pra ir conversando Alguém mandou uma mensagem aqui no grupo, ó 29 segundos, vixi Então vamos... Vamos parar pra escutar É, tá Vem aí, pô Chegou Chegou, chegava mais, oi Tô chamando Graças a Deus, chegou tudo bem Tá tudo bem A Ana, vamos descansar Vai descansar Mãe, eles... Depois nós conversa É, tem que saber como ele tá menininho Tenha nois Seja ótimo no final de semana Mestre do Neto no final de semana Não, ele disse que ela deu febre hoje Que eu vim pra ver Aí ele disse que ia pro Neto com ela Não sei se ele foi pelo barulho, acho que não Não sei se ele não tinha dado 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 Falei pra ele Falei pra ele Falei, vai pro Caes e tenha paciência Esperar, gente Aqui é até particular Tá esperando Ah, eu lembro uma vez que lá eu fui com a Ana Letícia Não lembro, nós fomos lá pro Maté Não, nem naquele No particular No Hospital das Crianças Nossa, não foi amor? Nós esperamos um tempão Aqui também Uma vez eu fui com o Benjamin Com ele não tava muito ruim Não Tô brincando de assaltar mesmo Não Não Ok Não, e tá um problema agora que vai Vai embolar pro sistema público Que é Durante dois anos As consultas de tudo Parou O cara tinha problema nas vistas Problema na barriga Por causa do Covid Não pode ir lá no hospital Aqui E agora esse pessoal tudo Que tá vivo ainda, né? Vai vir com um gol de gás Esperando fazer cirurgia Aqui O problema aqui É que não Aqui o hospital Não vai lá Aqui até que eu acho o hospital vazio Só que O que é cheio aqui É os consultórios Por exemplo Você vai no médico Ai, nossa Quando tem que ir na doutora Mônica Meu Deus Não É quatro horas esperando Você tem que ir com o coração Falando assim Não, eu já sei Não, você tem que tirar o dinheiro Que lá eu vou ficar duas horas esperando Depois lá do meu dia Mais uma hora lá dentro da salinha dela Aí Lá parece aquele estranho assim Ela te deixa esperando no lugar Depois te leva pra dentro da salinha Vai lá A enfermeira te atende Pra você ficar lá mais uma Entendeu? Agora Nossa, cara Quais que a carreta arrancou um pedaço daquele Meu Deus do céu Só que Lá Espera também O Benjamin também Da última vez que a gente foi Que era Que ele deu A última vez que eu fui no hospital Foi quando ele deu aquele trem na boca Aí as águas amarelas A gente esperou um tempão É É Eu falei pra eles Falei Você vai Aí se precisar Você paga só Pra bater a chapa Pronto Tem Que ele fica Que ele fica Que ele fica Porque ele fica Estou achando que eles vão ficar até amanhã Sem Que ele fica Amanhã vai lá pra ele Mas lá no posto A médica vai ter que ir Que ele fica Vou nele Mas aquele sanduíche que vocês fez lá Acho que foi a despedida de vocês né Nossa Que ele fez Feijoada E Foi o sanduíche lá que vocês fez Fez o pão Rapaz Feijoada Na medida Me deu tanta água na boca Que foi no Dois dias depois Eu falei pra Thay Não vou nem almoçar de dia E aí de noite você fala o São Luís pra nós Igual aquilo Ah Nada parecido né Primeiro Claro que não né Aquele hambúrguer lá foi caseiro Pão caseiro Não fiz nada caseiro Fiz tudo Não Mas eu já fiz Ele fez agora Fez um Eu sou muito Porque assim Eu tava treinando Ele fez os primeiros Depois ele foi treinar Treinar na bola Agora ele tá fazendo Agora ele tá fazendo Esse último agora Ele fez costela Oh Costela Ah Por isso que eu morro É igual aquele lá Do Missão BBQ Você lembra? Não comeu? É mas lá acho que é de porco né Ah É mesmo Não tá certo Agora eu tô vontade de comer costela Tô vontade de comer carne Costela Ficou Eu não sou de comer né Mas ele fez Aí podemos fazer amanhã Uma compra hoje Uma compra hoje